Salvo se o acaso fizer uma surpresa, o candidato que vai enfrentar a Dilma Rousseff no segundo turno da eleição presidencial vai ser Aécio Neves, candidato do PSDB, ex-governador de Minas por duas vezes. Isso de alguma maneira está sendo antecipado pelas mais recentes pesquisas de intenção de voto do Ibope e do Datafolha. Aécio veio nas duas últimas semanas numa escalada lenta, gradual, porém segura, enquanto que Marina Silva veio perdendo votos ao longo das duas ou três últimas semanas. O que se atribui à queda de Marina Silva é simples, ela apanhou, mas apanhou muito feio, tanto do PT como do PSDB. No debate na Rede Globo de televisão entre os principais candidatos a presidente, o desempenho de Marina foi fraco. Ela estava claramente fragilizada diante do que ocorreu. Se Aécio vai ser um candidato capaz de enfrentar Dilma, e não só de enfrentá-la, mas talvez até superá-la, só o futuro poderá dizer, mas o mais provável a se levar em conta resultados de pesquisas eleitorais nos estados e também nacionalmente, o mais provável é que a Dilma Rousseff, chegando amanhã, lhe faltando apenas poucos pontos para liquidar a eleição no primeiro turno, ela liquide com tranquilidade no segundo turno.